Foi realizada na região de Rio Preto uma operação de combate ao crime organizado. Participam da ação o GAECO e a Polícia Militar. Vou conversar com a Melissa Alcântara, que traz as informações para a gente ir ao vivo. Bom dia, Mel. Oi, Jéssica. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, o objetivo dessa operação é desarticular uma organização criminosa que atua aqui na região. Sete mandados de prisão foram cumpridos, cinco deles aqui em Rio Preto, um em Mirassol e um sétimo no CDP também aqui de São José do Rio Preto. A gente vai conversar com os responsáveis por essa operação. Vou começar conversando com o promotor de justiça, Dr. Tiago. Quem são essas pessoas que foram presas? Por que elas foram presas hoje? Bom dia. Bom dia. A Operação Accionio, que é em conjunto com a Polícia Militar, ela busca atingir integrantes do PCC de alto poder decisório, de grande capacidade de articulação e responsáveis pelo desenvolvimento e funcionamento dessa organização criminosa na região de Rio Preto. E vários objetos foram apreendidos, dinheiro, fala um pouquinho dessas apreensões. Qual é o objetivo da apreensão dos eletrônicos especificamente? Bom, como resultados preliminares da operação, foi apreendido uma grande quantia em dinheiro, em espécie, diversos dispositivos eletrônicos e documentos que têm uma importância vital para o prosseguimento das investigações, porque é por intermédio dessas apreensões e dessa perícia que nós vamos conseguir descobrir o real alcance e funcionamento da organização criminosa. Quanto tempo faz que vocês estão investigando essas pessoas para que vocês chegassem até elas e entendessem que elas eram os articuladores aí? Bom, diversos são os atos de investigação contra integrantes da organização criminosa, em diversas condutas em parceria com a Polícia Militar, mas especificamente nesse caso, desde o final de 2022, o GAECO e a Polícia Militar se debruçam na participação dessas pessoas e na organização criminosa PCC. Eles foram presos por que tipo de crime? Eles foram presos temporariamente por integrar em organização criminosa, tráfico de drogas e associação para fins de tráfico, sem prejuízo de outros crimes a serem identificados no decorrer das investigações. Qual o prejuízo para a região com relação à criminalidade que essa organização criminal oferece? Bom, ela tem um funcionamento, a existência da organização criminosa, ela tem um resultado terrível para a sociedade, para as famílias, ela desestabiliza o Estado, desestabiliza a assistência a essas pessoas e tenta trazer para si o ponto de referência de autoridade ao invés do Estado, assumindo funções do Estado, mas assumindo por meio de pessoas condenadas por homicídio, que praticam tortura, ingressam na casa das famílias com drogas, é esse o nosso panorama e é daí que surge a necessidade evidente do combate extremamente intenso. Trazer de volta segurança para a sociedade, essa sensação de segurança. Segurança como direito fundamental das pessoas, que é afetado pela atuação de organizações criminosas e que nós buscamos com esse combate distribuir novamente essa sensação, esse direito de ir e vir às pessoas, sem que com isso tenham que conviver com crimes graves à sua porta. Tá certo, obrigada, viu, doutor Tiago. E como você disse, Jéssica, foi uma operação conjunta aí do GAECO e também da Polícia Militar. É uma parceria que tem dado muito certo, não é, coronel? Exatamente. A Polícia Militar, ela trabalha em dois flancos, né, nessa parceria. Nós temos policiais com expertise para fazer esses levantamentos criminais que são direcionados pelo Ministério Público e hoje nós tivemos a nossa parte operacional realizada pelo nono BAEP, que tem expertise em fazer, em cumprir esses mandados de busca e também em mandados de prisão. Vou perguntar algo que eu já questionei o senhor durante a coletiva. O que muda depois de uma operação como essa que desarticula aí uma organização criminosa no dia a dia na rua para a Polícia Militar? Olha, nós temos informações que essas pessoas faziam a comunicação da organização criminosa, articulavam o planejamento de ações criminosas, tanto no município de Rio Preto como da região. Então, essa ação operacional, com a prisão desses indivíduos, com a desarticulação da comunicação da organização criminosa, faz com que se evite muitos crimes que potencialmente poderiam acontecer. E essa é a missão primordial da Polícia Militar, que é levar segurança para a população, evitando com que os crimes aconteçam. Perfeito. Parabéns, viu, pelo trabalho, pela operação. Voltamos com você, Jéssica. Quando o assunto é segurança pública, vale de tudo, Mel. Vale aí essa união de esforços para combater essa criminalidade, esses bandidos que cada vez mais usam aí de diversas artimanhas para tirar a tranquilidade da população. Parabéns, então, às polícias por esse trabalho e obrigada, Mel, pelas informações.